Sobre o registro, a impugnação de um ou de outro candidato, vi alguns dos nossos adversários políticos direcionando a culpa da impugnação a uma coligação ou outra. A coligação, no caso, é o futuro é hoje, que fez essa pergunta ao judiciário, se esse candidato estava apto ou não a concorrer a esse pleito eleitoral. Quero dizer que não há culpa de um ou de outro, porque, primeiramente, o Ministério Público, o Dr. Marcel, também colocou uma demanda questionando o registro de um ou de outro candidato. Só que esse um que está falando, direcionando, colocando a culpa em alguém, fala só que é da coligação. Essa demanda da coligação, o futuro é hoje, foi aceita em seus 50%, na metade. A do promotor de justiça, o Dr. Marcel, foi aceita em 100%. Então, por que eles não falam do Dr. Marcel? Será que tem algum receio, algum medo, algum preconceito? Não sei. Então, é muito ruim isso, começar a se dar de coitadinho, começar a se dar de pessoa que não tem nada a ver com o negócio, porque a culpa não é do Dr. Marcel, a culpa não é da coligação, o futuro é hoje. Se tiver alguma coisa realmente concreta, é a culpa daquele que fez a coisa errada e hoje aí está pagando a consequência daquilo que está acontecendo. Eu, sinceramente, eu vejo isso com uma importância muito grande, a situação hoje da política brasileira, ela é delicada, nós vemos aí a Dilma sendo depostas, as pessoas que usurparam e usaram o dinheiro público da forma que bem entenderam, em vez de investir naquilo que realmente precisava para a população. Então, esse tipo de atitude de questionamento, ela é até esperada, porque eu, por exemplo, Renato Rodrigues, se tivesse algum tipo de situação anterior que viesse a me proibir a ser vereador, eu duvido que alguém não colocaria também o mesmo questionamento em cima da minha pessoa.